Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Bora ver o passe de batalha inteiro que chega hoje E galera, chegou um Papai Noel no New State Papai Noel, Zica? Como assim? Papai Noel mesmo, com barba de Papai Noel e tudo E eu, né, abri as caixas dele Pra tentar ver isso, eu quebrava a cara, eu pegava Olha o primeiro comentário fixado por mim Porque, meu, os caras é doideira, galera Botaram um Papai Noel inteiro de barba lá Olha o primeiro comentário fixado por mim Porque eu gastei mal grana lá Bom, depois de olhar o primeiro comentário Aqui, galera, é o seguinte, tá? Eu vou mostrar os itens do passe Aqui, como você pode ver, tem a mochila do passe de batalha Eu achei bem diferente, né, essa mochila Essa moldura também tem Se eu não me engano, essa moldura aqui É do passe plus, né Se a memória não me falha, né Porque tem uns itens que é do passe de batalha plus Tem uns que é do passe de batalha normal, né Como você pode ver Tem uns itens legalzinhos Eu vou adiantar aqui, galera, pra mostrar uns legais Esse aqui é um emote, né, do Snow Né, o emote de neve Eu achei interessante Dependendo do personagem aí que você vai usar Fica legal Principalmente o Atlas, né Que tá no passe de batalha Aqui eu achei bacana também, galera Tá com um efeitozinho e tal Parece que as armas tá saindo ali Essa aqui, galera Foi a skin mais linda Que eu achei no passe de batalha, tá Essa KN4x4 Pra mim, a skin mais linda é ela É muito questão de gosto, mas Pô, galera, olha isso aqui, cara Olha isso Inteira de gelo Sabe? A ponta dela é de gelo Então, pra mim, essa aqui, galera É a mais bonita do passe, tá Aí deixa no comentário Qual que vocês mais curtiram aí, tá, gente Aqui a gente também tem, tá Aqui, ó A Wazorback, se eu não me engano E aí deixa no comentário o que vocês acham O Wazorback não É meio ar Caraca, eu sempre confundo Essa meio ar também achei interessante, galera Eles capricharam bastante, né Na parte das skins do passe Tanto o quesito personagem Quanto o quesito skin de arma Então, assim, o passe tá com uma qualidade Bem legal, assim As skins não tá muito chamativa Tá raiz Não tá aquela coisa colorida demais Eu curti esse passe, gente A PKM, ela tá Bem raiz, bem padrão, né Não tá, assim, aquela coisa muito chamativa Tá uma skin ali mais padrão Tem ela no Warzone, tá Se vocês pesquisarem essa skin aí Tem no Warzone aí da PKM Muita gente joga com ela Aqui, ó Tem a MSMC Que pra mim também é uma das mais bonitas das skins Porque, cara, ela tem uma mão Sabe, ela é sinistro demais, cara Uma mão Tipo um duende Cara, olha que sinistra Essa skin, gente Pra mim Ela é muito sinistra Essa aqui é muito top Só que Eu queria ela numa HUS Numa K47 Porque a MSMC eu não chego a usar muito, né E é legal ver uma skin assim Numa arma que você Usa bastante Como eu não uso muito a MSMC Pra mim é uma skin muito top Mas eu não vou usar muito, galera Aqui a Echo Como vocês podem ver, ó Ela tá bem Tipo natalina mesmo Passava batido, viu Por uma skin aí de loot box, galera Pra falar a verdade Então Olhando ela aí, ó Se botasse um efeito Tal, umas animação Passava até por uma skin aí Lendária, viu gente Porque tem muita skin lendária Que não tem Uma camuflagem dessa aí, não Botasse uns efeitos Passava batido Bom, aí mostra, né Como é as armas, tal Como vocês podem ver Eu vou adiantar aqui, galera Porque eu já mostrei ontem Essa Kayne aqui tá linda, né, galera Olha a mira de gelo dela Olha Da hora, né, gente Muito louca Ó, vou adiantar aqui E vou mostrar os outros itens aqui Rapidão pra vocês, gente Adiantar aqui, ó Caraca, que mira diferente Caraca, olha que interessante Pô, deu um bonequinho ali, galera Daqueles de chocolate Caraca Parece aqueles bonequinhos Que tem no filme do Shrek Que da hora, mano Quer assistir o filme do Shrek, sabe Tem um bonequinho igual a esse Cara, que da hora Bom, a Varg É uma personagem que Eu achei bonita Tá, galera Eu curti O rosto dela tá muito bem feito A skin tá bem raiz Tá bem padrão Passa batido por uma skin de roleta, cara O Atlas Eu achei bem legal Personagem novo aí, né, galera Muito bacana agora Ele estar impondo personagem novo pra gente Curti bastante o Atlas E a cor dele, como eu falei Também tá uma cor raiz Padrão Nada muito chamativo, né, gente E aqui a gente tem o Soap Que também eu achei bem legal, galera Tá bem raiz e bem fiel aí A franquia do Call of Duty Esse Soap aí Curti bastante, tá Achei bem legal O Kegan É um personagem que Se eu não me engano Ele já veio algumas vezes pra gente Acho que uma até em pacote Se a memória não me falha Principalmente na temporada do Quad Ghost Que a gente já teve Se eu não me engano Ele veio E é um personagem que eu acho Bem bonito Aí aqui, galera É as recompensas do passe de batalha Plus Tá, gente Como vocês podem ver, ó A gente tem aqui, né Tipo a foice de gelo Achei bem legal Eu curto, né Skin de gelo Eu acho Bem raiz Bem padrão Tirando a foice aqui, ó, gente Vou mostrar os outros itens aqui A gente tem, né O avatarzinho, ó Tipo um boneco de neve E aí Vou até adiantar um pouquinho aqui Tem a moldura Que fica com esses efeitos Girando aqui e tal Especial, beleza E tem o paraquedas, galera Que eu particularmente Gostei bastante Quer ver, ó Olha só Vou até parar aqui, ó Voltar aqui Pra vocês verem melhor O paraquedas Quando entrar, ó Eu vou parar bem no paraquedas Ó Eu achei bonito Esse paraquedas, galera Eu achei bem legal Tá com uma skin diferenciada É uma skin tipo de Natal Então Eu curti Esse paraquedas Eu achei legal Deixa no comentário O que vocês acharam da temporada Se vocês curtiram Eu particularmente falando Achei bacana aí O passo de batalha Chega hoje Oficial, tá, galera? Então Espero que vocês tenham curtido E depois Olha o primeiro comentário lá Que chegou um boneco de neve No New State Tamo junto E é nóis E aí E aí E aí E aí Obrigado.